Quando nós criamos o JUS21, uma das nossas primeiras preocupações era termos um curso de excelência, com ética, valores e muita inovação. Mas, por passar do tempo, além disso tudo, nós descobrimos que o nosso principal e maior de todos os valores são os sorrisos dos nossos colaboradores e alunos. Sem sombra de dúvida, para mim, o maior diferencial do JUS21 é o ambiente, é o clima entre os professores, entre os colaboradores. Eu tenho 25 anos de professor, eu tive orgulho de trabalhar nos maiores cursos presenciais do Brasil, na época dos grandes cursos presenciais, trabalhei em curso online, mas assim, eu nunca tive a oportunidade, embora eu tenha trabalhado com grandes profissionais, locais que eu fui maravilhosamente bem recebido, mas o clima, a conversa, a descontração, eu acho que a interação da equipe de professores do JUS21 foi sendo lapidada ao longo desses anos, para chegar no que é hoje, é com certeza o maior diferencial. Quando tem algum problema, alguém chega, ajuda, você não precisa nem dizer que está tendo um problema. Quando um professor está meio assim, cabisbaixo, borocochou, o outro chega, puxa, enfim. Essa alegria, essa descontração, essa irmandade, para mim, é o grande diferencial. O JUS começou com dois caras que todo mundo chamava de doido, um estúdio, um funcionário já, que fez a obra, montou o estúdio, gravava, filmava, editava, subia. O JUS começou com alguns poucos e bons professores que acreditaram em mim e Maurício, e o JUS21 hoje tem quase 100 professores, nós devemos ter aí uns 25 a 30 colaboradores diretos e indiretos. Nós temos hoje estúdios para gravação em Recife, em Brasília, parceria em Fortaleza, em Salvador, mas principalmente o JUS21 tem um senso de responsabilidade. Eu, Maurício, todos nós que fazemos a empresa, nós temos um grande senso de responsabilidade. Na hora que você acessa www.jus21.com.br e compra o nosso curso, você está depositando uma confiança na nossa empresa, no nosso trabalho, e principalmente na minha pessoa, na pessoa de Maurício. Então tenha certeza que nós acordamos e vamos dormir pensando em como honrar essa confiança. Se eu puder dizer uma coisa, se eu puder desejar uma coisa para o JUS21 nos próximos anos, é que ele continue sendo aquele local onde nós honramos o nosso compromisso e principalmente aquele local onde nós nunca esquecemos de sorrir, sorrir com vocês, sorrir para vocês e lutar pelo sorriso de vocês.